Tá, cadê você, Lost? Tá carregando, ó? Tá carregando, tá carregando. Beleza, tô gravando já, Lost. Meu... Mano, que que é isso, Lost? Ué, raiz aqui do pai. Curtiu? Esquece, gente, chorada. Lost, eu sempre começo uma série de Blocks Fruit e nunca termino. Mas eu tô chamando você aqui hoje porque vamos iniciar hoje uma jornada de Blocks Fruit juntos. Pode ver que eu tô com uma conta secundária, o Blocks Crazinho, e você tá com Lost 2. E aí, Lost? Vamos... Vamos realmente... É porque, tipo assim, eu vou explicar aqui pra rapaziada. Galera, uma pessoa me humilhou, tá ligado? Eu não vou falar quem foi, mas eu vou colocar a foto dela aqui. Humilhou eu e o Lost falando que nós dois eram noobs no Blocks Fruit. Então, eu e o Lost estamos começando uma conta aqui do level 0... Epa, peraí. Noob, você, porque eu tenho uma conta do level max, né? Enfim, mas continua sendo um noob. Enfim, galera. Eu e o Lost vamos começar aqui uma conta do level 0 sem ninguém upar pra gente. Porque quem tava upando... Quem tava upando era o primo do Lost e quem tava me upando era meu amigo Murilo. Então, tipo, não vai poder. Só eu e o Lost vamos nos upar. E se vai poder usar Robux ou não, vai ser vocês que vão decidir. Mas, enfim. Lost estamos aqui. Não, só pra skinzinha. Só pra ter skinzinha de cria. Não, não, não. Se você for gastar fora do Roblox, você pode gastar, tá ligado? Mas aqui dentro do Blocks Fruit, não sei se vai poder skin Robux, não. Eu acho que eu só compraria o do barco. O do barco e se os inscritos quisessem a Ioro, tá ligado? Tá, tá, tá. Ah, e lembrando, galera. Depois que quando essa série aqui terminar, o do Nubel Proister aqui terminar, eu vou tá sorteando essa conta, tá ligado? Então, se vocês falarem que vale Robux, vai ser bom pra vocês. Então, bom. Real, hein? Vai. Ou qualquer coisa, eu sortei essa conta com 2 mil Robux. Sei lá, eu faço alguma coisa, velho. Não, não, não. Tem que sortear com Ioro. Tem que sortear com a Ioro? Todo mundo quer a Dark Blade. Ah, e o que é a Dark Blade? É a Ioro. A Ioro é a Dark Blade? É, sim. Ah, tá. Pode crer, eu não sabia, mano. Tá, ô, Loge, a coisa que eu... Eu não tô tão noob, não. Não, mas que eu realmente não sabia, cara. Tá, o que que nós vai ter que fazer? Loge, vamos aqui pra segunda ilha já já, quando a gente pegar level 15, lá pra ilha dos Mamacos, pra pegar nossa fruta. Eu já tô level 30. Você já... O quê? Não, level 3, quer dizer, gente. Ah, tá. Eu tô level 5, mas eu não tô usando o código, não, mano. A gente usa aí, que já dá aquela ajudada. Tu level... Dá qual? Não, eu vou deixar o código pra usar depois. Eu não vou usar o código na primeira ilha, não, cara. Ah, mas tem um monte, cara. Não, eu vou guardar os códigos, velho. Não vou usar na primeira ilha, não. Então, bom, Loge, vamos tentar chegar aí no level 15, pra ir pra outra ilha, e tentar girar uma fruta, tá ligado? Aí, Loge, qual level você tá? Tô level 18. Meu Deus, tem um doido aqui. Com a fruta da Big Mom, mas... Você tá falando comigo, meu parceiro? E aí, Drunk, de boa? Olha, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim ajudar uns noob aí, né? Primeiro que é um robô. Vem cá. Tem um cara com robô aqui, né? Aí fica meio foda, né, Crazy? Você falou, entra aí e tal. Pode crer, essa é a hora que o inscrito doa fruta? Inscrito doa fruta? Que papo é esse? O Crazy vai doa... O Loge vai doa fruta aí, Clem? Não, você não vai arrumar a fruta pra nós, não, mano? Ah, entendeu. Ô, sai desse barco aí, velho. Vamos mandar um pouco mais de luxo aí, né? Uh, o Lux, tem o barco do Ace. Senta na banana aí, mano. Senta na banana aí, vocês dois. Ah, e aí, Drunk. Oi, e aí? Vamos aí. Aceitei aqui nessa banana, Drunk. Vamos. O Crazy tá na ponta aí, ó. Esse cara é muito doente, velho. Chega aí, galerinha. Galerinha do mal. Aí, Drunk, estamos iniciando hoje, o Loge e o Nubel Pro, cara. Caramba. Vai ser só um episódio, hein, galera? Que o próximo episódio vai sair mês que vem, hein? Não, não. Eu prometi. É que eu sempre começo uma série de Roblox e nunca termino, tá ligado? Só que, tipo, os inscritos estão quase arrancando, sei lá. Então faz assim, ó. Só você fazer assim. Que dia você vai postar esse vídeo? Eu vou postar amanhã. Amanhã é? Dia 7. Ah, valeu. Me ajudou muito. Ué. Dia da semana. Terça, quarta. Cara, que dia é hoje? Dia quarta. Ah, então vai ser quinta-feira. Vai ser quinta-feira. Dia é quarta. Então, porque você pode fazer assim, ó. Postar toda segunda, quarta e sexta, entendeu? Putz, mas é muito vídeo, né? Tem Minecraft aqui, né? Toda quinta, pode ser não. Ué, só você postando, você não posta três por dia? Quando você quer? Sim, né, mano? Mas... Quando você quer. Minecraft na vida, né, velho? E aí, Drank? Vai girar, vai fazer a boa aí da fruta. É, mano. Só porque você tá enchendo no saco, eu acho que nem vai rolar pra você. Não, por favor, cara. Depois eu te mando aquele pix lá que eu prometi. Vou te dar uma fruta. Putz. Qual, qual, qual. Não é uma fruta muito boa não, mano. Qual fruta é essa? Quilo. Nossa, que bosta, velho. Não, pra primeira fruta... É porque, tipo assim, quando eu comecei a jogar, a primeira fruta que eu pegava era a bomba, tá ligado? Mas pra você tá bom. Aquilo tá boa? Cara, nunca eu dei aquilo, não. Solta aí, eu vou comer aquilo, mano. Aí, ó. Elote, eu posso comer aquilo? Ué, come essa merda aí. Come essa merda aí. Come essa merda aí. Ó, para de zoar, para de zoar ele, mano. Tadinho, né? É, mano. Locha a nossa parceirinha aí, certo? Não basta ser robô e aí, né? Olha isso aqui, já tem um ataque, viu? Você começa com um ataque já. É, eu começo com um ataque de 10kg, ó. Se liga. Calma aí. Onde pega a missão aqui? Ah, tá, é aqui. Pô, eu não lembro, mano. Faz muita equipe. Ô, você é até spawn point primeiramente, né, mano? Ah, é, né, mano? Você tá a spawn lá. Eu tenho certeza que você vai morrer e tal. Quem disse que eu vou morrer, cara? Eu já falei que eu sou a pessoa mais profissional desse jogo. Ei, Locha, confirma essas ideias aí ou nem pá? Eu nunca morri desse jogo, mano. Eu sou melhor que ele, cara. Eu não vou nem falar o que fez corromper a missão. Tá só piorando, hein, galera? Hum, tá só piorando. Olha o nível. Pô, é claro, o Nubel Pro, é só começando agora, véi. Pô, o Chris foi muito burrinho. Era para ele comer uma logia, pô. Que merda. Pô, que logia, né, mano? Da onde eu vou tirar a logia? Ué, espera. Aí quando eu for girar a minha vez lá de roletar, você me loguei, eu só comecei. É real, é real. É, e depois você fala a você, eu sou melhor do que o outro. Não, eu esqueci. Ô, Crazy. É, eu já te dei a fruta, eu vou lá para o terceiro mundo agora, beleza? Ah, vai lá, mano. Valeu, inscrito aí, pela ajuda. Ih, Locha, falou com você, mano. É zoeira, valeu, Drancão, pela ajuda, mano. Tamo junto. Pô, você viu, né, Locha? O Drancão chegou aqui e já ajudou a gente, pá. Ajudou muito, cara. Pô, sabe o que que... Então, sabe o que que eu quero fazer, pelo menos nesse vídeo de hoje, Locha? O quê? É... Derrotar dois bosses. O Bug e o Gorilão. Você acha que dá? Nossa, difícil. Não, acho que não. Por que não? Porque eu não quero, tá ligado? Ah, tá. Então é só quando você quer. Ô, Valencia, você pode usar código, né, cara? Bom, vou usar código. Eu tô usando ele já, filho. Ah, você já tá usando? Eu tô level 30 já. Nossa, um código de 30 mesmo. É, beleza, mano. Vou colocar um código aqui e vou deixar... Mentira, eu tô level 10, cara. Você tá level 10? Não. Level 20, errei. Cara, você não sabe nem qual level você tá, mano. Pelo amor de Deus. Não, eu tô level 20. Você tá em que level? Eu tô no 15. Ainda. Que número. Ah, ainda, sim. Eu não tô usando código, Zé. Nem eu. Você... Tá bom, mano. Esse daí é o Lost, tá, né? A gente nunca sabe o que ele tá pensando. Bora destruir lá o Boyz. Ah, não. O Boyz é... É, tem que ser level 30, não? Level 20. 20? Tá, então quando eu pegar o level 20... Eu consigo fazer. Não, não, não. Espera, vamos fazer junto. A gente chama... A gente puxa a Ali e faz junto, que aí o XP vai pros dois. Pode ser? Aham. Aí, Lost, eu tô aqui no level 22 e eu já vou fazer o Rei Gorila, mano. Já, me espera eu. Falta, você tá ok. Falta o quê? Tô level 29, falta eu matar dois gorilas, dois macaquinhos aqui pra pegar o level 30. Cadê? Já tá quase aí? Aí nós já faz junto. Manda a Ali aí. Eu tô no 22, beleza. Já vou mandar a Ali. E nós dois tem que revezar o dano. Já mandei a Ali aí. Ah, gostei do robôzão, né? O Naldo, pá. Mano, esse robô é muito estranho, mano. Vai combinar com você, mano. Cadê? Só foi 5 mil Robux, Zé. O quê? Mentira, tá louco? É de graça. Aí, já tô fazendo... Já tô dando um daninho nele. A gente tem que revezar os danos, tá? Tá, calma lá. Já chega aqui. Ih, toma. Tá, já soltei aqui um dano nele. Eu tô chegando. Beleza. Mas aqui não vai ter que revezar o dano. Calma, você tá level mais alto que eu. Você tem fruta, cara. Mas, pô. Tá level bem mais alto que eu. Bate nele, eu tô distraindo. Bate nele. Calma, toma, toma. Morre, morre. Tá, tá. Minha vez de bater. Bati. Vai. Eita, porra. Calma. Calma. Pronto. Eita, perra. Dá dano, dá dano. Vai, vai, vai. Bate nele. Cadê ele, cadê ele? Ele tá dentro de você. Bate um pouco, depois é eu. Tem um bug. Ô, Loshi. Só eu tô batendo nele, Loshi. Aonde, maluco? Nossa, meu Deus. Tá, eu vou deixar... Ele dá poder de vida. Ele tá na amarela. Ó, então nós matamos daqui a pouquinho. Não, sim. Toma, eu tô dando os danos nele. Eu dou 40 de dano nele por ataque. Por ataque? Ah, o seu ataque é longe ou de perto? É, mais ou menos. Então, tem um bug. Calma. Não sei se vocês sabem. Não sei. É o médio de perto, mano. Esse que é o problema. Vem, Loshi. Mas eu acho que mesmo assim, tô chegando aqui, ó. Tá, dá um dano nele. Ó, deixa ele preso, tá ligado? Pesa onde? Toma. Vai, dá um dano nele, dá um dano. Só eu tô dando. 40 por ataque. Tá, bate nele, bate mais nele. Nossa. Porque senão... Toma, toma, toma. Agora sim. Curtiu? Tá, tá ali, tá ali. Tá, deixa eu ver a vida. Nice. Pô, deixa eu... Matamos. Será que vai contar? Ah, contou, contou, contou. Contou. Nice. Qual level você tá agora? Tá level 33. Eu tô no 28, mano. Vamos ver quanto é pra... 15 mil de vida. 15 mil de vida? Eita, 15 mil de dinheiro. 15 mil de dinheiro? Pô. Aham. Eu tô com 11 mil. Nossa, agora vai demorar pra ele nascer. Não, não, não. Mas não tem problema, não. Sabe o que? Vamos ver quanto é pra comprar uma fruta. E qualquer coisa pra ir pra próxima ilha, a gente vê qual... Uma fruta melhor, tá ligado? Deixa eu ver. Ó, que nem aqui. Deixa eu ver quanto é pra comprar fruta aqui com esse verme. 11 mil... 29 mil, mano. Meu Deus. Ei, Lox, tá afim de acumular dinheiro? Bora. Mil milhão de anos depois... Ei, Lox, vai comprar sua fruta já? Já, já, já. Tô chegando aqui. Beleza, eu tô no level 36 aí. Tô level 45. Vê, vê qual fruta você vai pegar aí que nós já troca de ilha. Aí a gente vai lá enfrentar outro boss. Bom, e aquele boss é um pouco chato. Qual fruta você pegou? Vê aí. O quê? Você não acredita. Não, fala aí. Nós já moramos soltando pra... Aquilo? Aquilo, minha. Come, 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 come aquilo. Ah, nem, mano. Come aquilo, come aquilo. Deixa eu ver. Ó. Cadê você? Meu Deus. Que bosta, mano. Come, come aquilo. Nós já moramos soltando tudo pra um aquilo, velho. Pô, eu tô minto de quilo. Come, come, não me abandona, não. Espreita bosta do caralho. Comeu aquilo? Nossa, mano. Comeu, comeu? 10 mil quilos. 10 mil quilos. Que ataque é esse? É o ataque que eu tava usando lá no gorilão. Vamos pra próxima ilha, Eloshi? Nossa, bora, bora, bora. Vem cá, vem cá, que eu já até deixei o barco aqui, velho. Eu caí, né? Pô, isso é a dupla de quilo, velho. É, filha. Ai, Eloshi. E aí, Eloshi, tá pronto pra enfrentar o bug? Bora, maninho. Você tá com o level? Nós treinamos bastante. 55. Ah, 55? Eu tô no 56. GG, mano. GG, então. Eu acho que dá pra gente derrotar o bug já. Acho que dá. Mano, vai ser um pouco difícil, mas vai. Pô, ainda dá pra eu roletar uma fruta ainda, mano. Então, vamos lá. A missão aceita. Vamos. Deixa eu ver. Caraca, velho. Cadê ele aí? Tô arrebentando ele aqui, ó. Toma, toma, toma. Se liga, se liga. Toma. Ó, se lembra que a gente tem que dar... Os dois tem que dar dano nele. Aham, eu dei bastante até. Tá, eu acho que eu ainda não dei muito pra mandar bem. Tá saindo a aliança ainda? Sim. Não, não saiu do servidor. Então, mas o ataque eu tô pegando as... Nossa Senhora. Ah, o bug também dá dano. Você tá dando dano nele aí? Eu dei. Eu dei bastante. Dei um monte também, eu acho. Então, GG, então. Nossa, cuidado. Você vai morrer. Você vai morrer. A cada tapa eu dou 60... Relaxa, relaxa. A cada tapa eu dou 60 de dano. Ah, então GG. Você deu muitos tapas nele? Dei. Ah, então tá certo. Tá, deixa eu dar esse ataque aqui. Eu tô sentindo que eu não dei muito dano nele. Então vai, vai, vai. Pronto. Aí. Acho que agora eu dei bastante dano. Agora eu acho que eu dei bastante dano. Mano, será que... E? Ai, peguei, peguei. Gamo. Eu também ganhei. GG, loxe. Pô, nossa dupla tá bem papar mais, véi. Que level? 60. Olha, mano. É os humaninhos, né, véi? Esquece, eu consigo girar outra vez. É os humaninhos, véi. Ah, você tem que esperar duas horas. Pô, só pra... Vamos lá, só pra eu girar. Só pra ver o que eu ganho. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Ah, se vier uma fruta que você não gostar e eu gostar e depois você pode dar um rolo. É, não tem problema, não. O que você gosta de qual? Mano, qualquer logia no primeiro mundo. Não. Então, se vier uma fênix, você já me dá. Ah, tá ligado, né? Não, mas tipo, se vier uma buda, eu te dou. Pode, tipo, ah. Nossa. Aí eu vi uma loja. Beleza, beleza, beleza. Buda, ito. Pode ser? Pode ser, querido. Ó, vamos fazer assim, então. Se vier logia, é minha. Se não vier, é sua. Tá, pode ser. Tô sendo bolzinho. Aí na minha rodada, se vier a logia é minha e se não vier é tua. Pode ser, mano. Pode ser. É o ponte dos logias, mano. Você tem quantos de dinheiro? 60 mil? 60 mil. Praticamente, tô com 59 mil. Ah, então dá pra boletar duas. Dá pra boletar duas? Dá. É, então. Só que aí vai ter que esperar duas horas. Vai ter que ser amanhã, né, mano. Vai ter que ser amanhã. É, quando a gente for gravar de novo, papo. Cadê? Aí, lógico, tô indo lá. Vou boletar, mano. É a dupla, né? A dupla do nube. É a dupla do nube, mano. Olha, vai virar o próprio ainda, velho. Eu confio, mano. Eu confio. Boletar. Buda, 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 Buda. Futa aleatória. Comprar a fruta dos cortes. Você quer? Qual é? Deixa eu ver. Aí, ó. Trava aí. Que merda é essa? Fruta dos cortes aí. Ah, eu vou comer pra ficar diferente de você. Come aí, então. Ah, é a... Nossa. Você comeu? É aí, tu. Você comeu? Comi. Parabéns, você pegou a pior fruta do jogo. Sem meme? Sem meme. Fica aí pra trás. A bruta dos cortes. 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 A bruta dos cortes.